A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a dor Tá somando espinho Achuntando meu coração Morrendo de amor Vou aqui sozinho Nas amas da solidão Tá doendo Vou sofrer E da minha não faz assim Já é Amém Amém